Boa noite, boa noite, forte abraço pra todos os meus amigos que me acompanham com essa velhíssima canção e... Cérgio Souza, sim, bora uma excelente semana pra todos que se iniciará. Abandonado por você Tenho tentado te esquecer No fim da tarde uma paixão No fim da noite uma ilusão No fim de tudo a solidão Apaixonado por você Tenho tentado não sofrer Lendo antigas poesias Rindo em novas companhias E chorando por você Mas você não vem Nem leva com você Toda essa saudade Nem sei mais de mim Onde vou assim Fugindo da verdade Abandonado por você Apaixonado por você Sem outro porto ou outro cais Sobrevivendo aos temporais Essa paixão ainda me guia Abandonado por você Abandonado por você Abandonado por você Apaixonado por você Eu vejo o vento te levar Mas sem estrelas pra sonhar Ainda te espero todo dia Mas você não vem Leva com você Toda essa saudade Nem sei mais de mim Onde vou assim Fugindo da verdade Abandonado por você Apaixonado por você Sem outro porto ou outro cais Sobrevivendo aos temporais Essa paixão ainda me guia Abandonado por você Apaixonado por você Eu vejo o vento te levar Mas tem estrelas pra sonhar Ainda te espero todo dia Todo dia Forte abraço aqui do Sergio Souza Valeu gente